Como Enfrentar um Boi Bravo, de Daniel Bicalho O menino e seu pai andavam de bicicleta numa estrada de terra Lá no meio do cerrado, quando o menino quis saber uma coisa Papaiê, o que você faria se aparecesse aqui um boi muito bravo? Eu subiria numa árvore, de pronto respondeu o pai Eu não, emendou o menino Eu enfrentaria o boi com uma espada de raio laser até ele fugir assustado Mas pai, perguntou de novo o pequeno E se fossem dois bois bravos? Eu continuaria lá em cima da árvore, disse o pai Pois eu não, continuou o menino Eu iria usar minha super rapidez e cavaria um buraco bem grande em volta dos bois E se fossem dez bois bem grandes e bravos, pai? Quis saber de novo, garoto Eu ficaria quietinho lá em cima da árvore Respondeu o pai, sem parar de pedalar Ah, eu é que não, disse o rapazinho Eu ia pegar uma corda gigante e laçar todos os bois e depois amarrar todos eles numa cerca Mas pai, veja só E se fossem cem bois bravos e chifrudos, o que você faria? Quis ele saber ainda? Eu ainda ficaria em cima da árvore, esperando a boiada passar Eu não, retrucou o guri Eu usaria o meu sopro de furacão e derrubaria os cem bois bravos só com a força dos meus pulmões E pedalaram mais um pouco, subindo o morro e descendo o morro, atravessando mata burros e levantando poeira no chão Pai, disse de novo o menino Sim, filho, respondeu o pai Me ensina a subir em árvore E essa história entrou pela porta da sala e saiu pela janela Se você gostou, aguarde a próxima Quem sabe mais bela